Pega essa, juntamos muitas histórias nisso aqui É só o primeiro capítulo, tio, tem muito ainda por vir Vai Tempo Esse é a última do ano aqui, é sem norma Vamos rimar e representar da melhor forma Porque isso aqui é minha vida, vamos agotar Agora eu vou mostrar que isso é motivo de chacota Porque eu gosto de costela de porco Só que esse cara tem espírito de porco Aí não dá, aí fica embaçado Agora eu vou vir mano aqui deixando ser todo picotado Todo amassado, vai se ligando Eu vou improvisando, por cima de você eu vou passando Não adianta me encarar com essa cara feia Porque na moral eu não caio na sua teia Porque mano, cara feia pra ser normal Nada de diferente mano, na moral Porque agora eu causo o seu fim Essa cara feia truta, cê já nasceu assim Não tem como mudar, é no change Na moral aqui parceiro, pra você é no change Que abusado Costela na voz, 40 segundos Eu chego aqui, é o Costela sagaz Ele fala de representar, coisa que cê não faz Mas pode ir pra, eu vou falando mano todo dia Essa fita aqui vai chegar sem peneira Focando, com as minhas palavras mano eu chego nesse... E já era Terminou, volta 45 segundos para a costela E demorou 40 segundos, mas pra mim parece o ano inteiro Cê tá ligado mano, eu gosto disso porque eu sou pistaneiro Se liga mano que agora cê vai sair daqui na zona do porteiro Porque meu parça hoje cê não é em mim, cê tá mais pra um porteiro E pode crer meu mano que eu chego, mano, tão pesado Cê tá ligado mano, que eu mando tudo atomizado Se liga mano que hoje é que eu te aniquilo E hoje cê não passa de um E pode crer mano, nós trabalhos de vez em quando E vamos além, tá ligado meu parceiro Que agora eu te esculacho e vou a mais de cem E pode crer mano que eu arrumo na cena Costela na cena e aqui eu vou mais rápido que a Aureton Senna E pode crer mano que agora eu te esculacho Porque hoje cê não vai chegar na primeira linha Porque é que é o Costela que chega e fica de capacho Tem a resposta do outro lado, 40 segundos para a Frey Na moral, esse cara aqui não manda bem Linha com capacho, parabéns, rima muito bem É isso mesmo, cê tá aprendendo Na moral, aqui eu vou mostrando Cê não vai desenvolvendo Falou que eu sou um ponteiro Aqui cê tá sem sorte No relógio da vida Eu calculo a sua morte E tá chegando a sua hora Que é agora Cê pega o mic e manda Isso é só desafora Porque você é um escroto Eu sou o Lupamp Você é um Lupamp Porque você é um homem morto Agora eu vou dar pra você Desculpa, parceiro Eu vou te desmerecer Não falo aqui Você não é MC Não represento Se não Não tô 4 anos aqui Atuo igual você Parceiro, cê Ficando quase Nunca passou nem da primeira fase Acusações fortíssimas Aí Pela ordem Tainá dá o primeiro voto O Azela Frão Cês ouviram, cês tá ligado Barulho para a costela Aí Boca Barulho para a costela Barulho para a frão Tem que ser justo Tem que fazer